Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Dessa vez é o Pique Sasuke, mano, do mano Sidney. Salve, salve Sidney. Enfim, galera, antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Gente, faltam tipo uns 10 inscritos pros 13 mil inscritos, mano. E a gente tem uma meta de 20 até o final do ano. Tá difícil, gente, bora lá se inscrever, mano. Não, vocês não vão se arrepender isso, eu tenho certeza, beleza? Beleza? Enfim, sem mais enrolação, deixou teu like, se inscreveu no canal, vamos deixar o like pro mano Sidney aqui, né, gente? E serial mesmo, na humildade, se inscreve aí, tem muito conteúdo de vídeo top. Eu tô fazendo, eu tô fazendo react não, né? Eu estou fazendo react também, tem muito react top no canal. E eu tô fazendo lives, mano, muita live conversando com vocês, tem o grupo da família Nunes. Então se tu quer bater um papo, quer dar dicas de vídeo, entra no grupo da família Nunes, que o link tá na descrição. Beleza? Sem mais enrolação, vamos escutar Pique Sasuke. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Tá bem gostosinho. Você tá cansada de falsos amores, faço gostoso, deixe-se exalar, meu fogo em gigante, trazendo sabores, tá tão perigoso, vamos esquentar. Que batom marcante, sensualidade, menina chavosa, quer um amor de verdade. Que gato estiloso, vem que é sem massagem, é sete sunade, tem uns peitos que é maldade. Quero te provar, mais um segundo que eu tenho bem aqui. E se acabar, e se acabar, tudo que eu quero é ter você pra mim. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Bem gostosinho. Não vou parar, de te amar, nem esperar, isso vai acabar. Mas se vir é tsunami, eu já sei que é difícil, tá mãe? Eu não vou aguentar. Tô dando tapa, tô dando beijo, falo no ouvido contando um segredo. Sei tão gostosa, te pego de jeito na cama ou na sala, nó e vai se acabar. Ela pede vai, vai Sasukezinho, eeehê. Ela pede vai, vai Sasukezinho, oh oh. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Bem gostosinho. Ela pede vai, vai Sasukezinho, eeeh. Ela pede vai, eeeh, vai Sasukezinho, eeeh. Ela pede vai, vai Sasukezinho, e vê se faz bem. Bem gostosinho. Pizzaria do Cid, sempre fabricando hit, mano. Cara, sensacional, velho. Olha os créditos pros caras, né mano? Deixar rolar até o final ali. Mano, pique Sasuke, wave trap do Sidney Scassi, mano. A pizzaria do Sidney. Sensacional. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu dar pausa aqui. Feedback. O Sidney gosta de ver o meu feedback. Pelo menos ele sempre comenta aí. Galera, primeira coisa. Eu curti a Fu. Ela disse vai, vai Sasukezinho, eeeh. Ela disse vai, vai, vai Sasukezinho. Cara, sensacional essa. Ficou na cabeça, mas fica na cabeça. Então realmente é top bagarai. Quando uma música fica na cabeça do cara, é porque tá certo. Eu curti meu feedback pessoal, né? Curti a Fu. Segundo feedback. Cara, o que que tu tem com a Tsunade, mano? Em qualquer trap, se tu for ver, tu mete a Tsunade no meio e os peitos dela, velho. É incrível. É incrível. Eu vou fazer um copilado de vezes que tu citou a Tsunade nos vídeos, mano. Eu vou fazer um vídeo especial. Sidney Scassi tentara pular a Tsunade nos seus peitos. É mais ou menos isso. Vai ser a notícia do vídeo. Sem zoação. Eu vi aquele easter egg ali, mano. Aquele easter egg ali. Tipo, quando ele fala... Fala no teu ouvidinho. Daí tá o Sasuke e o Naruto ali. Eu sou gay. Eu tô ligado nessas easter eggs. Enfim, Sidney. Mano, muito top. Eu curti a Fu mesmo. Eu quero o Piki Borutin, mano. Eu sempre falo. Falou não, né? Sempre falei. E, mano, eu sei que tu fez o Piki Jiraya, mano. Mas eu acho que, tipo, a música só não sendo o Piki, talvez. Ou se o Piki era o Senin. Daí tu faz mais, tipo, na malemolência lá. Não sei, mano. Mas o Piki Borutin tem que sair também. É um pedido pra pizzaria do Sid, mano. Pedido e desafio. Quero ver tu pegar o Piki Borutin. E, mano... Fica a dica do Senin agora. Papo reto pra mim e pra ti. A filha do Sasuke se chama Sarada. Mete uma sarrada, entendeu? Piki Borutin. Eu sou buruto, não sei o que. Mete uma sarrada na sarada. Vai ficar legal. Vai ficar engraçado também. Enfim. Valeu, gente. Mais uma vez. Peço que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativam a notificação pra não perder nada. E é isso aí, mano. A gente tá chegando desde cá. Dá uma moral aí pra nós nos stories do Instagram. Rafa Nunes. Eu sei que tu sempre compartilha. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau.